Jehova Sei que desceu agora neste lugar Não virei Não virei Antes que Não virei Não quero ouro, não quero praia E um tesouro que atrai a traçar Se não a tua glória Pra encher este lugar A presença é tudo Que o homem possa ter Se não a tua glória Jehova 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 Vem com tua força Vem movendo tudo Abre o céu E com a tua unção inunda Este lugar Não vai soportar A tua glória Que aqui vencerá Jeová, te conhecer Jeová, Jeová Jeová, se me desceu agora neste lugar Não virei, não virei Antes que... Eu não quero nada além de Tua glória hoje aqui Só preciso conhecer o meu limite, o Teu poder Eu não quero nada além de Tua glória hoje aqui Eu não quero nada além de Tua glória hoje aqui Só preciso conhecer o meu limite, o Teu poder Eu não quero nada além de Tua glória hoje aqui Só preciso conhecer o meu limite, o Teu poder 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 Tua glória hoje aqui